Ô irmão, onde você vai passar o rei leão? Eu vou... Rei leão, não sei. Rei leão. É o rei leão? Não é rei leão, é rei joão. Ah, é rei feijão. Não, não é rei feijão. É rei feijão. Ah, entendi. É rei feijão. Não é rei feijão. É rei feijão. É rei feijão. Caramba, entendi. Desculpa. É rei feijão, né? Ah, a finalidade você acertou. Cá. Pra que essa gritaria? Mãe, foi ele. Ele fez isso. Ele gritou a mamãe. Mãe, eu gritei porque ele tava errando o nome do rei feijão. Agora morra, pôdito. Te socorreu, homem infinito. O quê? Onde que eu estou? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Você perdeu, filho. Você perdeu, filho.